A mudança é necessária em nossas vidas e deve ser feita sempre que alguma coisa começar a incomodar você. E é natural encontrarmos uma barreira, um momento desafiador que nos faz estagnar ou gerar um incômodo de que algo não está indo muito bem. Enxergar essa situação é o primeiro passo para buscar as formas para sair desse problema.